então repatriar jogadores que a gente sabe que o nosso elenco de 2022 não era pra ter caído, não era time pra cair mas uma má gestão do ponto de vista esportivo nos conduziu a esse rebaixamento pode ser interessante? algum daqueles jogadores de 2022 servem ao Ceará? não sei eu acho que a avaliação não é minha tem que ser do departamento de futebol Sobral vem fazendo uma ótima temporada no Cuiabá pode procurar os números, não sou eu que estou falando são os números ele é um dos melhores volantes da Série A por incrível que pareça eu acho que desses três era o único que eu gostaria de ver voltar ao Ceará era o Fernando Sobral porque eu acho um jogador extremamente útil a qualquer equipe da Série A ainda é muito útil mas o Vina eu tenho minhas dúvidas não sei se ainda é o mesmo o Vina, já está ali numa idade avançada vem de um campeonato de intensidade baixa não é a mesma coisa da Série A e assim cara o Eric mal joga também não se provou na Série A não se provou pelo Ceará e não se provou também do ponto de vista dessa ida ao São Paulo ele não conseguiu jogar muito então é um incógnito eu não sei o Eric era uma realidade para a Série B para a Série A é outra coisa não sei então assim o único jogador que saiu desses três que estão na thumb aí se provando na Série A tranquilamente foi o Sobral fez uma baita temporada de 2023 estava fazendo uma boa temporada de 2024 é só pegar os números do Sobral só pegar os números do Sobral ah o time está caindo cara se for por isso o Luiz Otávio nunca era para ter vindo para o Ceará porque o Luiz Otávio veio do Sampaio Corrêa que foi rebaixado no mesmo ano ele foi rebaixado o Ceará contratou ele vindo do Sampaio Corrêa então esse papo de ah ele foi rebaixado não é bom para o Ceará e outra vamos cair na nossa realidade a nossa prateleira é de time que está subindo para a Série A vocês vão eu sei que vocês vão falar de um monte de jogador sem noção aí já estava vendo Arthur Cabral no chat Douglas não dá o cara fez gol hoje na Champions League aí galera dá para trazer o Arthur Cabral? calma gente vamos ter calma o Ceará subiu para a Série A mas não mudou espera aí vamos aqui na nossa realidade vamos voltar aqui para a nossa realidade porque ainda não ainda não dá para trazer o Arthur não sobre o Sobral a Rafaela Brasileiro trouxe lá uma exclusiva foi perguntar para o presidente João Paulo se havia negociação com o Fernando Sobral e aí o João Paulo falou que não procede que estava esperando a eleição de quinta ela perguntou na quarta conhecida agora como hoje a gente está falando na quarta-feira para vocês e ele disse que ia esperar a eleição de quinta-feira para começar a conversar sobre negociações porque aí a partir da eleição cravada ele sendo reeleito aí ele já define quem vai ser o seu diretor de futebol quem é a sua equipe de departamento de futebol que deve ser a mesma tomara tomara que o Arouro fique e aí sim começa a negociar então nesse momento segundo o presidente não há negociação com o Fernando Sobral eu queria abrir um parêntese sobre o Sobral porque eu vejo discussão aí na internet né Twitter e tal Instagram a galera falando assim porra a gente precisa de renovação vai trazer de novo os mesmos jogadores de antes repetir né repatriar jogador eu acho que o Sobral ele é um contexto diferente por quê? a galera fala assim ah trazer o Vina é repatriar? de fato é né assim como o Sobral mas digamos assim não é renovação trazer o Vina por quê? quando você pensa em trazer o Vina você está pensando no Vina em 2022 com a camisa do Ceará 2021 agora quando você pensa em trazer o Sobral você não tem só a referência dele jogando com a camisa do Ceará você tem duas temporadas dele boas com a camisa do Cuiabá eu acho que Fernando Sobral não se encaixa nesse discurso de o Ceará precisa renovar o Ceará trazendo o Sobral é pensando também nos dados deles recentes inclusive tem até tinha saído uma postagem no futebolês que o Sobral na época uma semana atrás era o segundo volante da Série A com mais participações em gols tá em 15 jogos 7 gols 8 assistências cara se isso aí não for um número legal pra um volante numa Série A eu tô ficando doido e é um time que tá caindo pra Série B é Cuiabá tá caindo mas não é assim ah tá caindo pra Série B não presta aí não existe então acho que dá sim pra considerar o retorno do Fernando Sobral eu consideraria por esses dados tá eu sei que tem a galera que é o rei do Sobral a gente fala de Sobral aqui ó tem gente falando babão de Sobral meu amigo eu tô falando tecnicamente de um jogador que pode produzir numa Série A independente se o Sobral é gente boa ou não tô nem aí pra isso tô falando que é um jogador que vem fazendo um campeonato bem interessante mesmo em um time ridículo que é esse time do Cuiabá nessa reta final tá só essa questão esses possíveis retornos não tem sabor de arroz requentado eu falei sobre isso viu Afran e de fato Vina seria requentado qualquer outro jogador desse aí que você se baseia pelo que fez no Ceará é sabor de arroz requentado mesmo agora Sobral você tem agora o recorte no Cuiabá eu só quis falar isso eu nem tô pedindo na volta do Fernando Sobral É bom que entendam isso né Douglas É só tô dizendo que eu acho que é uma coisa possível viável e completamente compreensível que você cogite voltar e contratar o Fernando Sobral de volta Sobral tá caindo com o Cuiabá e tá no top 5 volantes da Série A com mais participações em gols então assim você desconsiderar isso eu acho loucura eu acho que você tem que considerar cara não é porque ele jogou bem no Ceará eu não vejo requetado por isso é porque ele vem de duas temporadas boas lá no Cuiabá jogando Série A detalhe detalhe saiu esse recorte aí porque tava enaltecendo os volantes com maiores participações em gols em 2024 da Série A tava enaltecendo o Hércules do Fortaleza que tava em terceiro lugar nessa tabela o Sobral tava em segundo a matéria era pra enaltecer o Hércules em terceiro lugar só esqueceram de citar o segundo lugar era o Fernando Sobral exatamente ó inclusive uma informação uma fofoca sobre Sobral ele pediu ele solicitou a casa dele que tava alugada ele solicitou aí aqui na capital tá a galera já já tava especulando isso eu vi mensagens encaminhadas no zap falando que o Sobral tava pedindo aí solicitando a casa dele de volta porque ele tinha negociação com o Ceará mas informação pra vocês o Sobral já tinha pedido isso há um tempo tá porque ele passa férias aqui então não é porque ele tá voltando pro Ceará não mas de fato ele pediu a casa dele de volta porque ele vai passar uns dias aqui de férias é isso a priori é isso tá então ele vai aproveitar um pouquinho aqui a cidade vai ficar por aqui na casa dele mas nesse momento não dá pra confirmar negociação nada disso de Fernando Sobral até o próprio presidente João Paulo falou né que não havia nenhuma negociação em andamento tá galera só pra deixar aí essa informação registrada pra vocês você acabou de assistir um corte aqui do BPR meu velho já sabe né se inscreve por aqui deixa o teu like compartilha com os amigos e pode ficar ligado que vem muito mais notícias sobre o Bozão pra você bora Bozão e bora por rachas e aí e aí e aí e aí